Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que a sensação do momento. É isso mesmo, a internet aí tá lotada de Squid Game pra todos os cantos e a gente não podia deixar de falar isso aqui no canal. E já que a gente tá num canal de DIY, de Faça Você Mesmo, hoje eu vou ensinar pra vocês o jeito de fazer aquele biscoitinho lá da prova número 2, se eu não tô enganada, né? Me corrijam aqui nos comentários se eu tiver errada. E aí, gente, está aberta a temporada de Halloween neste canal também, que o tema será, claro, Round 6 e Squid Game. Eu vou trazer várias coisas legais esse mês, pra que no final do mês a gente consiga aí montar a nossa festinha de Halloween, mesmo que seja dentro de casa. Ideia boa é que não vai faltar. Então, pra você aí não perder nenhuma novidade, se inscreve aqui embaixo no canal e também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo desses de Halloween, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente vai ter caixãozinho, latinha, fantasia, arrumação da mesa. Gente, esse Halloween vai estar babadeira demais, não perde não, tá? Se inscreve e também compartilha com seus amigos aí pra deixar todo mundo por dentro dessa novidade. E bora parar de enrolar, que eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz esse biscoitinho aí, que na verdade nem é um biscoito, tá? É um doce típico japonês que tem nesses mercados populares aí, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Vamos lá comigo. Vamos começar com meia xícara de chá de açúcar e despejamos numa panela. Ligue o fogo médio e vamos deixar o açúcar ir até derreter, sempre mexendo. Gente, não pode parar de mexer. Quando derreter completamente, a gente vai adicionar aí duas generosas pitadas de fermento em pó pra bolo. E aí, depois disso, é só misturar bem. Vai ficar mais ou menos assim. Ele vira um creminho. Em seguida, a gente vai despejar isso tudo ainda quente, num papel manteiga. E vamos usar farinha de trigo pra untar o fundo de uma panela e a gente pressiona um pouquinho esse nosso doce. Pra você ver o ponto, olha só, ainda não tá no ponto assim, quando ele fica puxa, mas depois ele não gruda mais no dedo e aí você já pode usar o cortador. Mas antes, vamos pegar o cortador e também untar ele na farinha de trigo. Qualquer cortador que você for usar. Esse aí é o de plástico, mas em seguida vocês vão ver que eu vou usar o de metal e funciona com as duas formas, tá? Depois é só pressionar. E quando você tirar, tá pronto. Aí a gente tem outro exemplo. Se você quiser ele todo redondinho, é só cortar com um cortador maior em volta e ele vai ficar assim. E aí, olha, depois de frio, pronto. É só destacar do papel manteiga e se divertir, gente. Ele fica uma graça e a nossa festa de Halloween eu tenho certeza que vai ficar show de bola com essas delícias. Então, galera, vocês gostaram desse nosso primeiro vídeo especial de Halloween? Demais, né? É super fácil fazer esse biscoitinho docinho aí, chamem como vocês quiserem. E com certeza tá tudo dentro do Squid Game, que é a sensação do momento, que é o que a gente quer fazer. E se preparem pra essa festa de Halloween no final do mês, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai ter vários vídeos aí de Faça Você Mesmo pra gente montar a nossa festa de Halloween, seja em casa ou não. Mas lembrando sempre com todos os cuidados necessários, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não esqueçam, gente, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá? E também ativa o sininho das notificações pra você receber aí em primeira mão e ficar por dentro de tudo. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!